A CIDADE NO BRASIL Rogério, Rogério, não juro que eu me arrependo de tudo que eu fiz. Mas, por favor, por favor, Rogério, por favor. Eu não vou te matar. Não, Desiree. Quem está te matando é todo o amor que você sentia pelo homem errado. Eu te amaldiçoo, Rogério, vivas. Minha morte será rápida. Enquanto você vai morrer sozinho, velho. Vai ficar preso o resto da sua vida recordando as minhas palavras. E a minha lembrança será seu inferno nesta terra. Olha bem pra mim, Rogério! Não, não. Não, não. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joana, Joana, eu não quero te deixar. Você não vai me deixar, Maurício. Você não vai me deixar para de ficar falando besteira, tá? Eu não quero brigar com você, já tá bem grandinho pra isso. É que... não depende de mim, Joana. Depende de você, sim. Depende, sim. Você já esqueceu tudo o que aconteceu, o quanto lutou antes. O quanto você lutou pra continuar viva, pra ter um filho. É... é verdade. Então, agora você já tem. Tem uma menina... E uma mulher que te ama, que sou eu. Eu sei. É a mulher que... Que vai fazer você feliz pro resto da sua vida. É... Você ainda vai viver muitos anos. Joana... Meu amor, apesar de tudo isso... Tem que se preparar para o pior. Temos que nos preparar para o pior. Não, meu Deus. Isso não pode estar acontecendo, por favor. A nossa história não pode terminar assim, Maurício. Não depois de termos lutado tanto pra ficar juntos. Informação importante. O famoso empresário Maurício de la Vega... Que foi acusado do assassinato de seu sócio e amigo Francisco Rocha... Foi posto em liberdade. A notícia foi confirmada pelo nosso repórter no tribunal. Aumente o volume. Agora já se sabe que o também famoso empresário Rogério Vivas... É procurado pelas autoridades como o verdadeiro culpado... Pelo assassinato de Francisco Rocha. Continuem ligados. Bom, Riquetto, o que é isso que você está fazendo? Bom, eu estou deixando tudo em ordem... Para a pessoa que vai assumir a administração. Eu já ia mesmo chamar você para informar tudo isso. Tudo? Tudo o quê? Eu vou viajar por uns dias, Armando. Como é o negócio? É, eu sei que isso é um pouco louco, mas é que... É que eu preciso sumir daqui. Nem que seja por dois dias, não sei. Agora que parece que tudo está se resolvendo, então... Eu vou me afastar para clarear a minha mente um pouco. Hum, eu entendo. É, e eu acho bom você viajar. E, Leandro, mas eu acho que não vai ter problema nenhum. A administração já está sabendo e... Bom, eu queria que você cuidasse de tudo. Para você não vai ter problema, não é verdade? Não, que nada, não se preocupe. Devo confessar que... Fico feliz que confia em mim. Claro que sim, Armando. Vai se sair muito bem. Enfim, como eu também quero ficar bem, quero voltar ao meu ritmo de trabalho, então, eu tenho que me afastar um tempo, Armando, e tirar da cabeça uma infinidade de coisas que me atormentam. Não se preocupe, Enriqueta. Quando você voltar, voltaremos a formar o trio de guerra. Maurício, você e eu, para o que der e vier. Claro que sim, Armando, claro que sim, é isso mesmo. Só nós três, porque a Desiree não apareceu mais. E, se aparecer, eu não acredito que queira continuar lutando pela revista. E se ela aparecer? Eu não quero ser pessimista, mas dela... pode-se esperar o pior. Me diga o que faremos, patrão. Alô? Sim, sou eu. O que houve? Uma foto. Mas como? Sei, entendo, não pode falar agora. Tchau. Maldição. Patrão? Qualquer coisa é só me chamar. Obrigada. Um milagre. Um milagre é tudo o que eu preciso. Maurício, chega, por favor. O que você quer? Que eu te encha de socos? Hein? Você me daria socos. É, Maurício, eu ia te dar socos, beliscões, bofetadas, pontapés, qualquer coisa para que você reaja. Meu amor, Joana, escuta. Eu sei que é difícil, mas você tem que me escutar. Tem que se preparar para o pior. Maurício, chega. Para de ficar falando besteira, tá? Não, 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 não é besteira. Mariana é minha filha. Você é minha mulher. E se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que vocês fiquem resguardadas de tudo. Cala a boca, Maurício. Joana, Joana, por favor. Joana, por favor, nada, Maurício. Nada. Se antes você lutou para superar essa doença, então agora mesmo é que você vai lutar. Você vai superar tudo isso, Maurício. Está entendendo? Pela sua filha, por mim, por você mesmo, entendeu? Ou nós três vamos ser felizes. Ou nós três vamos ser infelizes. Você decide. Eu sei que a Desirê não está bem. E tem um pressentimento pior ainda. Não, calminha, velha. Lívio. Você e eu passamos por muita coisa. Não me peça calma se você sabe que eu tenho razão. É que eu não sei, mamãe. Eu pensei que quando eu assumi a culpa da Desirê naquele dia, era porque ela ia encontrar um caminho melhor. Ia ser diferente. E finalmente ela poderia encontrar a felicidade. Eu sei. Eu sei. Mas dá raiva, mamãe, porque parece que o destino fez tudo para marcar o caminho de cada um. Como vê, a situação é bastante comprometedora para o doutor Dias. De acordo com esse relatório da direção de polícia interna, ele não só tinha contato, como também fazia negócios com o senhor Vivas. Sim, por isso estamos acreditando que ele esteja envolvido em tudo que o senhor Rogério fez para incriminar o senhor Maurício. É sim, tem lógica. Então, não me restou outra opção a não ser destituí-lo até podermos julgar a questão. Eu fico com pena do delegado Dias, porque houve uma época em que chegou a ser um policial honrado. Sim, como você é agora. Muito obrigado. Obrigado. Portanto, aqui está o ofício com a nomeação do novo chefe de polícia. Salvador Mendes. Claro, se você aceitar. Com tudo o que está acontecendo em sua vida, e ainda assim aqui está tudo em ordem. a moça profissional e trabalhadora que sempre esteve acima da mulher. Um momento, deixa eu anunciar. Não, não precisa anunciar, não. Eu vou entrar, Inês. O que foi, Inês? É que o senhor Manuel não acredita que a Enriqueta foi viajar, senhor Armando. Tá bom, eu já vi que ela não está aqui. Eu vou lá no apartamento. Ela também não está no apartamento dela. Como? Enriqueta foi embora, mas da cidade. É, Inriqueta. Vamos nos desligar de tudo. Para uma ilha bem longe. Sem rádio, telefone, sem nada que tenha a ver com o mundo externo. Vamos ver se eu me encontro de novo. Desculpa, senhorita. Vai viajar sozinha? É, eu vou sim. Tudo bem. Toma, na sua passagem. Obrigada. Até logo. Até logo. Eu a perdi. E perdi para sempre. Rapaz, eu não sei o que ela viu em você. Não, não, calma. Eu não quero brigar. Eu estou dizendo sinceramente porque eu acho que ela ainda é apaixonada por você. Tá, eu só acho muito estranho você dizer isso. O problema é que a Enriqueta é uma mulher que vale seu peso em tudo, meu irmão. Em ouro, em pedras preciosas. Enriqueta é a mulher. É, irmão. Eu sei. O problema é que com ela eu não tenho mais chance. Enquanto você... Eu não sei, cara. Olha, essa mulher, para ter tomado a decisão de viajar por uns dias é porque alguma coisa deixou mal. E na minha opinião, essa coisa é você. Eu não tenho dúvida. É que... Eu tive medo porque eu encontrei uma mulher que poderia me prender para sempre. E me assustei. É, eu sei como é isso. E... E chega um dia em que a gente consegue o... uma coisa que é muito forte, uma coisa que é definitiva. E não é possível dar marcha a ré, amigo. Você tem razão. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Enriqueta. Com você, ela encontrou... esse lugar onde ela... quer permanecer. Pelo menos foi isso que eu senti ainda pouco quando ela saiu. Espera aí. Você está querendo dizer que ela saiu daqui faz pouco tempo? É. Então, quer dizer que eu ainda posso localizá-la, alcançá-la? Você sabe para onde ela foi? Não, na realidade eu não sei, mas posso descobrir. Quem sabe a agência de viagens onde ela sempre comprava as passagens para a revista. deve saber o destino dela. Alfredo, na Colômbia. Ao lado de seu avô, se protegendo do pai. Rogério, perseguido pela polícia. E Carlotinha, numa clínica psiquiátrica. Como foi que chegamos a tudo isso, Humbertinho? Foi aos poucos, mamãe. Fomos pouco a pouco. Mesmo que não acredite. Você sempre dizia isso, não é verdade? Que esta família não chegaria a lugar algum. Eu não sei se há lugar algum, mas... que estávamos mal. Isso eu sempre soube. Você sempre dizia isso, filho, e nós não prestávamos atenção. Como é que alguém ia prestar atenção, mamãe? Se nem eu mesmo sabia o que fazer com a minha própria vida. Eu acho que esse foi o problema desde que o papai começou a ter... poder e mais poder. Todos pensamos que, apesar do que fizéssemos, nunca íamos nos dar mal em nada. E era uma grande mentira. Sim. Era mentira. Humbertinho, tomara que você algum dia possa me perdoar, filho, porque eu sei. Eu sei que por causa disso, eu acabei te fazendo muito mal, filho. Não, mamãe. Por favor, não chora, tá? Não fique assim. Ao homem mais nobre, mais justo e honesto que eu conheci em toda a minha vida, meu marido. Esse é o meu chefinho. Parabéns. Meus parabéns, meu amor. Eu sabia que com você a sorte ia sorrir de novo. Para mim, a minha vida ia mudar. Nossa, que bom. Que a sua vida mudou para melhor. Muito feliz. Eu também, Pachequinho. Eu também. Querida? Que importa, que importa, que que eu te quise demasiado. Que que nadie te ha querido como eu. Assim a vida é caprichosa e parabéns pela liberdade de Maurício. Não, Maurício não está livre de nada, vó, de nada. Como? Mas, Joana, a ampliação da foto... Depois o Pacheco veio aqui e disse... Ah, eu sei, tudo isso deu certo, vó, tudo isso deu certo. Maurício está livre de... de todas as acusações, do assassinato, mas... Mas não está livre, eu não sabia, eu não sabia, vó. Como? Acontece que quando ele estava na prisão, ele teve algumas... algumas recaídas por causa de uma doença incurável que ele teve há muitos anos. Ai, meu Deus. Bem, mas onde ele está agora, filha? Ele está na clínica. Oh, minha pequena, minha neta, essas dificuldades não terminam nunca. Não, não terminam, mas elas vão terminar porque eu me cansei. Eu me cansei, vó. Eu não vou me dar por vencida porque eu ainda tenho força. O Maurício é o homem da minha vida, é o pai da minha filha, é o amor da minha vida, entende? É o meu mundo, é o meu chão, é o meu céu, é o meu alimento, é a água que eu bebo, é a minha vida. E que Deus me perdoe, mas Ele não vai tirá-lo de mim. Ele não vai tirá-lo de mim. E agora eu vou para o hospital. Eu vou levar minha filha e vamos ficar os três ali até o fim. Porque se Deus vai tirá-lo de mim, vai ter que tirar a minha cara para que me veja, para que olhe nos meus olhos e veja todo o amor que eu sinto por esse homem. Eu não vou perder o Maurício. Não, não. Não. Manuel, o que está fazendo aqui? Como chegou? Bom, eu cheguei aqui que nem você, num avião. Agora, se quiser saber o que estou fazendo aqui, aí levaria mais tempo para explicar. Manuel, olha, eu vim para cá porque eu quero me afastar de tudo, entende? Eu imagino que esse tudo me inclui, né? Enriqueta, não se preocupe. Eu não quero te obrigar a aceitar a minha presença. Eu só peço, por favor, que permita que eu explique tudo o que estou sentindo e mais nada. Depois eu vou embora. Posso? Claro. Sabe o que é uma lagarta? Como? Olha, me desculpe a metáfora, mas foi a única maneira que eu encontrei para explicar o que estou sentindo. Eu sabia que, antes de te conhecer, apesar de eu achar que me sentia muito bem, eu não era mais do que isso. Uma lagarta. Habitava o meu casulo e limitava o meu espaço. Era o eterno adolescente. Cuidando da minha família, da minha mãe, da minha irmã, da minha sobrinha. Acabava com os livros, com a mesma rapidez com que terminava os relacionamentos com as mulheres. Tudo sem compromisso, mas era muito divertido ao mesmo tempo. Você não me disse nenhuma novidade. Esse Manuel eu já conhecia. Não. Porque com você, essa lagarta finalmente se transformou numa borboleta. Muito bem. E como uma boa borboleta, você abriu as asas e começou a voar. Parabéns, Manuel. Ficou muito bem com a metamorfose. Continua com seu cinismo. É verdade, mas deixa eu dizer que sua interpretação do que aconteceu comigo está enganada. E por acaso há uma segunda parte, Manuel? É. Tem uma segunda parte. É que com você, essa borboleta aprendeu a voar te amando. Sabe o que acontecia comigo, Henriqueta? Eu sentia que me comprometendo com você e cometeu os mesmos erros que meu pai. E isso me paralisava por completo. Manuel, me diga o que mudou agora. Eu encontrei uma coisa que me paralisa muito mais. E é perder você. Porque eu te amo. Falou com o capitão Camargo. Sim, senhor. Em dois minutos arparemos, patrãozinho. Perfeito. Depois eu vejo o que fazer para me livrar dessa. Senhor Rogério Vivas, o senhor está preso em nome da lei. A guarda costeira já sabe de tudo, já foi informada. Não adianta resistir. O que vai ser a tua irmã? Ai, mamãe! Mamãe! O Salvador foi nomeado Delegado de Polícia! Ai, que alegria! Minha filha, ele merece! Ai, eu estou tão orgulhosa do meu marido! Não é pra menos! E a Joana, onde está? Ela apareceu? Fui ligou pelo menos? Sim, sim, ela esteve aqui em casa. Quer dizer que ela veio e depois desapareceu, então escapou com o Maurício, né? Não, exatamente, filha, não. Ai, mamãe, pera um pouquinho, me conta, termina de me contar, porque você tá com uma cara estranha. Ela, ela, ela esteve com o Maurício, sim, mas não deu uma escapadinha como você pensa, não. Ela esteve na clínica, filha. Não entende? É, bem, é, é que, é que parece que, que, que o Maurício está com um estado de saúde muito delicado. É que ele tá muito doente, ele teve uma recaída de uma doença que, que sofreu já há alguns anos. Aqui está o criminoso, chefe, acho que não precisa de apresentações. Claro que não, Pacheco, esse criminoso é muito conhecido por estas bandas. Sente-se. Eu imagino que já saiba dos seus direitos, mas de qualquer maneira eu vou dizer. É, puxa vida, meus parabéns. Que surpresa, eu não imaginei que você fosse o novo chefe. Subiu rápido, meus parabéns. Tem direito a um advogado e a não dar declarações, a não ser em julgamento. O bom de sua nomeação é que passará a ter um poder que se souber administrar, poderá ganhar muito dinheiro. Eu aconselho o senhor Vivas a não fazer esse tipo de comentário, que poderá prejudicá-lo mais. Isto é, se é que é possível, porque, mesmo que o senhor não ache, neste ofício ainda existem muitas pessoas que o exercem por convicção e por princípios. E isso não tem preço, Vivas. Ah, meu amor. Joana. Me ajuda aqui. Obrigada. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você não está aqui? Então, Mariana e eu vamos ficar aqui com você. Desculpe, mas eu pensei que era a senhora que ia ficar com o paciente. Não, desculpe, enfermeira. É que esta menina que está aqui precisa do pai dela, tá? Então, a menina e eu vamos ficar aqui, tá bem? Por favor, Joana, por favor. Não, não vem que não tenha, Maurício. Por favor. Mariana e eu vamos ficar com você o tempo que for necessário. Você é a nossa vida, Maurício. E eu vou ficar aqui para fazer você lembrar disso todo o tempo e cada instante. Calma, sim, calma. Olha, é verdade, não vai ser fácil. Olha, o tratamento, a quimioterapia e tudo isso... Maurício, Mariana e eu, tudo o que precisamos é ficar juntas de você. E eu não me importo com nada, nem com o tratamento, nem com nada disso, tá? Nós duas vamos ficar com você. E eu não estou pedindo permissão. Nem a você, nem a enfermeira, nem a tia Eva, nem a ninguém. Nós vamos ficar aqui até você... Até você sair com a gente, tá bem? Você sabe da Desirê? Ninguém sabe dizer nada e não sabemos nada de Rogério. Rogério Vivas está preso. Ele está nas mãos das autoridades. Minha filha estava com ele? Sim. Estava com ele. E agora? Onde está? Poxa, eu sinto muito ter que vir lhes dar essa notícia. O que houve? O que houve com a minha irmã? Ainda não sabemos como aconteceu, mas... O corpo da Desirê foi encontrado por uns pescadores no mar. Morreu afogado. Me chame quando terminar, senhora par. Sim, senhor policial, vou demorar pouco. Felizmente, tenho poucas coisas a dizer. Rogério, eu vim aqui porque... Apesar dos anos que vivi ao seu lado com os olhos fechados... Para não ver tantas coisas horríveis e ter que abri-los de repente... E não pense que eu gosto de vê-lo aqui. Porque, apesar de tudo, eu o amei. Eu o amei cegamente, Rogério. Talvez da única maneira que eu podia amá-lo. As cegas. Mas eu acho que chegou a hora de não fechar mais os meus olhos. E apesar da dor de mantê-los abertos... Eu tenho que ver, Rogério. As coisas horríveis que tenho que olhar. Mas me dá forças para pensar que... Vivo isso aos meus filhos. Ou pelo menos vou tentar fazê-los. Fazê-los ver que há outra vida. Outra vida diferente da que nós dois ensinamos a eles. Me poupem do... Do... Discurso, por favor. Não se preocupe, Rogério. Este foi o último que escutou de mim. Policial? Senhora. Abra a cela, por favor. Não se preocupe. Estou brincando. Inconstit San Bern , Viva o estúdio da can changer ... Calagen. Por favor... Detaste... Por favor. Neh, Por favor... E que te quise demasiado E que ninguém te querido como eu Assim é a vida De caprichosa Às vezes é negra E as borboletas sempre sofrem essa metamorfose? Bom, só quando elas ficam muito tempo assim Dentro d'água, de molho Aí perdem as asas Pois então, vamos fazer um trato Eu empresto as minhas e voamos juntos Tá fechado Maurício, não me diga que eu tenho que aceitar a minha vida sem você Eu não aceito, eu não quero Por favor, você vai ficar comigo Até nós dois ficarmos dois velhos caducos também Joana, Joana Por favor, Maurício Por favor Mariana Mariana vai ficar com a gente Nós vamos vê-la crescer E ainda vai nos dar muitos netos Tá bem Eu não Imagino você Velhinha Bom, então é melhor você ir imaginando Maurício Vamos levá-la para a cirurgia Já pedi para a buscarem em você Está bem, obrigado, doutor Joana, me dá, me dá, Mariana É isso O que foi? Onde está minha princesinha? Meu grande milagre Filhinha, escute, 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 sua mãe e você são as mais bonitas que existem no mundo O que foi, minha lindinha? Oh, Marianinha Não, não, não Não, não, não Minha menininha bonitinha Marianinha, minha princesinha Como está minha filhinha? Como está essa princesinha? Você disse papai? Você disse papai? Você disse papai? Fala de novo papai Repete, ela disse, é claro Eu ouvi papai Que linda Fala, fala, fala Boa tarde Boa tarde Caramba, pensei que vocês não iam chegar O que houve? Sabe como é que é, né? Você conhece a Enriqueta Ela foi me pegar no estúdio e disse que você tinha uma coisa muito importante para anunciar Então eu espero que dessa vez seja importante o que você tem para dizer Ah, tá Desde que montou esse estúdio de fotografia, você se tornou um dos fotógrafos mais padalados do país Ou seja, não dá nem mais para falar com você, né, engraçadinha? Não falar isso nem brincando Mas agora com o trabalho dele e com o meu Não temos mais horário para ficarmos juntinhos E essa emergência foi uma desculpa para a gente poder ficar bem juntinho Então, do que se trata, Juana? Bom, sentem aí Fiquem à vontade Que eu tenho que chamar o resto da família para contar para todo mundo, né? Tá bom Amanhã Senta aqui Tá bom Boa É Bem, fô Eu estou curiosa para saber o que é Ah Sabe o que é, Maurício? Eu quero te pedir desculpas Porque todo esse tempo em que vivemos juntos, as coisas chegaram a tal ponto que tenho até vergonha Carlota, Carlota, por favor, eu não guardo rancor É, aliás, eu me sinto tão, tão, tão agradecido à vida que, bom, eu já esqueci Quando eu fiquei internada na casa de repouso, eu fiquei sabendo da sua recaída e, graças a Deus, você superou outra vez, não é? É Lembrar que a morte está sempre lá na esquina, nem sempre é ruim Me faz, bom, me faz dar valor a cada minuto da vida Ah, Maurício, eu desejo muito que todos esses minutos se transformem em anos É Bom, e então, fala de você Me casei de novo Uhum, 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 fiquei sabendo É, e nós dois vamos viver no exterior Por isso eu vim aqui te ver Não pense que foi fácil sentir medo Medo? É, medo De não ser forte o suficiente para ver você E, bom, saber que não é mais parte da minha vida Carlota, Carlota, mesmo que, que não nos vejamos nunca mais Nós faremos sempre parte da vida um do outro E eu, eu, é de verdade, eu quero me lembrar só do, do melhor É sério, dos momentos bonitos, porque tivemos Ah, tivemos, Maurício, tivemos sim Sabe que ao ver você, o medo passou E finalmente entendi que, bom que amar alguém não significa possuí-lo E com a minha obsessão por você, a única pessoa que sofreu, fui eu Bem, Maurício, eu já vou porque estão me esperando lá embaixo Meu marido me trouxe Carlota, é, é sério Obrigado, obrigado por ter vindo É tão difícil manter o equilíbrio em meio às paixões, não é? Bem, é isso que eu repito a cada momento para não dar um passo em falso Adeus, Maurício Adeus, adeus, Carlota Vem, Marianinha, vem Olá! 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 Oi, Prande Oi, como vai? Bem, fiquei sabendo que você casou com Davi, parabéns Obrigada Deve estar esperando a cegonha, não é? Bom, é, estamos tentando Que bom, boa sorte Obrigada Adeus, pessoal Até logo Até logo Tchau Tá tão mudada, aparece outra, não é? Uhum A vida não passa em vão, Colibrê Os tombos ensinam-me Se não ensinassem, ela acabaria igual ao pai Isso Eu te amaldiçoo, Rogério Vivas Minha morte será rápida Enquanto você vai morrer sozinho Velho Preso no resto da sua vida Recordando as minhas palavras A minha lembrança Será-se o inferno nesta terra Olha bem pra mim, Rogério Mãe, vem rápido Que coisa? Ah, não, eu não posso andar depressa não Porque com esse barrigão eu não posso ficar correndo Ih, mãe Gente, por favor, por favor Um pouquinho de compaixão Veja só esta barriga, pelo amor de Deus Que barriga é essa, hein? Ai, o que você queria? Como é que você pensava que era uma barriga de oito meses? Deixa você engravidar também pra você ver Bom, eu acho que eu já estou grávida Ah, não, não, não Você está esperando aqui? Que ódio Saiu você papai Ai, que coisa linda Que lindo, gente Pera aí um momentinho Deixa eu ver se eu entendi Calma aí, calma aí Deixa eu ver se eu entendi A Mariana, é... A Mariana vai ter um tio mais novo do que ela E então o filho da Enriqueta passaria a ser o quê? O quê? Um creme muito bela? Nada, 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 menina Uma grande família Uma família feliz Tá bem, gente Calma aí Deixa eu falar Eu reuni vocês aqui porque o Maurício Quis fazer uma grande surpresa pra vocês Uma passagem de avião E pra quem? O que é isso? Vamos todos viajar? Pois é E vocês podem ir arrumando as malas Porque o Maurício e eu Vamos nos casar nas montanhas E vocês vão com a gente Que tal? Ai, que maravilha Muito bem Ai, que bom Vamos viajar Ai, meu Deus Tchau, tchau, tchau Música 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 Você lembra Maurício? Música Hoje, faz 50 anos que nos casamos nesta igreja Música 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 Eu posso saber? Bom, aparentemente, tudo. É sim, parece que tudo o que eu procuro está escrito nas estrelas. É verdade. Você era a resposta para tudo. E eu não sabia. Você era a resposta para tudo. O amor nunca acaba, Maurício. Sim, meu céu está se tornando gris. Dime que fazer, se não está aqui. Sim, meu céu está se tornando gris. Aqui, só a tua lado quero Vivir Demostraré o que sinto De o infinito e o final